O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus, Ele sempre escuta a oração dos filhos dEle. E, diante das realidades que nós vivemos, é o próprio Deus que vai sustentando a nossa vida, vai nos animando na caminhada, vai trazendo para nós toda a motivação necessária para que a gente possa realizar, e realizar de uma forma boa, tudo aquilo que a gente precisa fazer. O salmo de hoje vem nos ajudando a contemplar, a celebrar a verdade de um Deus que salva, que liberta. E essa libertação nós ouvimos também no Evangelho de hoje, quando, de repente, algo extraordinário acontece. Se a gente voltar um pouquinho ainda nesse livro de Mateus, nesse Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que aconteceram, até então, capítulo 8, capítulo 9, muitos sinais, muitas curas. É como se Jesus quisesse mostrar, através de Mateus, no seu Evangelho, que nós precisamos estar conectados ao Senhor. Será que hoje a gente pode dizer, diante da realidade que a gente vive, e até das coisas difíceis que nós enfrentamos, que nós, olhando para a Sagrada Escritura, para tudo aquilo que Deus realizou lá, mas que continua realizando aqui nesse tempo, será que a gente continua ainda buscando nele toda a força que nós precisamos para continuar seguindo? Hoje o Evangelho traz para nós a cura de um homem, e esse homem era mudo, não conseguia falar. Era um mudo de nascença, diz o Evangelho. Mas, mais do que isso, ele ainda estava possuído pelo demônio. É importante a gente frisar isso, não para causar nenhum tipo de medo, quando se fala em demônio, em diabo, em demoniado, parece que as realidades levam a gente para uma situação de espanto. Mas é importante a gente falar isso, porque talvez hoje nós estejamos lutando com algumas realidades parecidas com essa. Por exemplo, algum tipo de demônio que quer fazer com que eu e você não proclame o Evangelho, não demonstre a confiança em Deus que nós estamos assistindo, verificando nesses sinais lá na Sagrada Escritura, mas também no nosso dia a dia. Realidades que querem nos cegar. E é interessante falar sobre isso, porque o próprio Isaías já diz, Isaías 35, versículo 5, Então se abrirão os olhos dos cegos e abrecião também os ouvidos do surdo. Com base em Isaías, com base no Evangelho, o que nós precisamos realizar hoje na nossa vida também é uma grande libertação para que a gente enxergue, para que a gente veja e ver com propriedade segundo os olhos da fé. Falar. O mudo falou no Evangelho. Mas muitas vezes nós nos calamos. Veja, a gente tem a verdade. Nós possuímos Cristo. E esse olhar misericordioso de Deus e esse desejo de Deus em fazer com que eu e você vá para frente, acaba sendo perdido de alguma forma diante daquilo que nós experimentamos. Meus queridos, Deus quer abrir hoje, como diz Isaías, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Libertar de tudo aquilo que possa estar causando algum tipo de amarra, obstáculo, barreira na nossa vida. O Evangelho continua dizendo que Deus salvou a muitos, curava a muitos. E quando nós percebemos esta realidade que vem do nosso Deus, nós percebemos no mínimo duas coisas no Evangelho. A primeira, que está claro para nós, que está claro para o Padre, que deve ficar claro para você que me escuta agora. Deus tem compaixão de nós. Ele sente compaixão de nós. Ele olha para o povo, Ele verifica a luta do povo, Ele sabe que o povo precisa de ajuda e se compadece, quer curar, quer libertar. Essa humanidade de Jesus, meus queridos, é capaz de trazer para o nosso coração uma alegria, porque essa humanidade quer tirar de cada um de nós as nossas doenças, o nosso esgotamento. Deus se comove, Ele para diante de nós. Existe no hebraico uma palavra que talvez caiba melhor agora. Chama-se Hashamin. E Hashamin diz assim, olha, é um amor de entranhas da misericórdia de Deus, como se fosse um seio de amor, onde nasce a vida e a história da nossa salvação. Nós precisamos experimentar de Deus, através da sua humanidade, mas também da sua divindade, que eu já vou falar, esse Hashamin, sabe? Esse amor entranhado do Senhor, que quer trazer para nós a alegria de sermos parte desta família. depois, Jesus também se mostra na sua divindade, onde faz um convite para mim e para você, liberto de tudo isso, proclamar as maravilhas de Deus, ser missionário, ah, padre, talvez eu não consiga ser missionário na comunidade Canção Nova, ou outra, outro tipo de missão, mas a missão que Jesus nos chama hoje em primeiro lugar é a missão, a vocação a ser cristão. E o cristão, quando entende o que é ser de Deus, não pode ficar mudo, não pode ficar cego, precisa se colocar ali como um instrumento de Deus, convite do Senhor. É que a gente reze por todos os missionários, a começar pelo Papa, mas também se coloque como um anunciador do Evangelho, independente daquilo que a gente está vivendo, meus queridos. E isso é o mais bonito, não é? Nós aqui na comunidade Canção Nova, a gente passa por muitas realidades difíceis, não sei se você já acompanhou, é uma luta de cada dia, é um milagre a cada dia, mas nós temos a certeza de que o maior milagre acontece quando alguém que nunca tinha escutado falar de Deus, de repente se volta para ele. Aqueles milagres do Evangelho hoje podem ser traduzidos na nossa vida como uma conversão, como um desejo de ir para Deus e isso só vai acontecer se nós não nos tornarmos mudos diante da realidade que a gente vive. Feche os seus olhos por um momento por um momento. Isso. A música vai nos ajudar. Se coloque diante de Deus nesta hora e vá pedindo a Ele. Eu sei que está difícil, está difícil para todo mundo. Nós estamos vivendo realidades que a gente nem imaginaria que pudesse viver. às vezes dá um cansaço, às vezes vem uma fadiga, bate na porta até um desejo de desistir de tudo. Hoje vem pedir ao Senhor liberta o teu povo, Senhor, retira toda a cegueira, derrama o teu amor misericordioso, esse amor de entranhas que faz com que a gente possa liberto de tudo anunciar o teu reino mesmo nas horas difíceis, mesmo quando tudo parecer contrário a isso. O que nós pedimos, Jesus, o que nós clamamos agora é uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Só assim, Senhor, só assim nós vamos conseguir, só desse jeito, sabendo que tu estás do nosso lado, que não nos abandona, só assim eu vou porque sei que vais comigo. Amém.